É verão, bom sinal, já é tempo, é tempo, sabe de quê? De Botecar Verão 2017. E Botecar já virou tradição em BH, né? E tradição melhor, nós estamos aqui, sabe onde? Oi, Gurdes, estou com o Jorge, que é o gerente da casa. E aí, Jorge, a expectativa aí na seletiva 2017 do Botecar? É ser campeão, já entrar já, campeão na seletiva. É mesmo? Agora, para ser campeão, o pessoal tem que gostar desse prato. Mas primeiramente, queremos saber o nome desse prato. Carne de lata. Carne de lata. Carne de lata, tem uma batata rústica, uma farofinha de alho, um molho de abuticaba picante e a carne de lata. Oh, bom demais, gente. Lembrando que o Botecar Verão 2017 vai até dia 10 de dezembro. Então, vem Botecar com a gente, né? Minas não tem mais, mas tem? Botecar. Então, vem pra cá, vamos Botecar com a gente. Vamos comer então? Vamos. Vamos comer essa carne de lata aqui. Botecar. 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 Botecar.